A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, ele sempre diz isso Mas nem sempre é verdade Não há mais ninguém aqui Os outros foram embora Que tanta droga! Era pra ser um ataque surpresa Há um traidor entre nós Pare com isso Será que você é maluco? Você é louco! Vou pensar que você é um traidor! Claro, eu entendi Podem me levar E deixem esse lugar em paz É a mim que o imperador quer Eles não tem culpa de nada Cocu! 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 Não, não, não! Vá se esconder Escondê? Ah! Cocu! Alguém tem que cuidar dela agora Ah, não olhe pra mim Eu não posso cuidar de jeito nenhum Ela já foi abandonada uma vez Se ficar aqui sozinha Será comida por algum bicho Pelos lobos Ou pelo pelo maluco Eu vou com o pavo Oh, querida Não quer andar de foto? Não sei Muito bem Eu vá à depressa Abaixe a cabeça Muito bem E pra casa Adeus Olá Não sei